1826. A Câmara dos Senadores do Império do Brasil decide criar uma comissão destinada a elaborar o catálogo de livros para o acervo inicial da Livraria do Senado. 1899. É editado o catálogo da Biblioteca, relacionando 12 mil volumes de livros e 158 títulos de revistas. 112 anos depois, os números da Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho impressionam. São quase 190 mil livros e 5.900 títulos de periódicos impressos, mais de 173 mil fascículos de revistas e cerca de 73 mil exemplares de jornais. A Biblioteca do Senado é uma das mais completas do Brasil. 60% do seu acervo é composto de obras de direito, ciência política, administração e economia. Do total de livros, 12 mil são obras de referência, como dicionários, enciclopédias e glossários. 23 mil são folhetos. O crescimento médio da coleção de livros é de 5 mil volumes ao ano. A coleção de revistas impressas, nacionais e estrangeiras, engloba anuários, boletins e almanacres. O crescimento médio anual dessa coleção é de 7 mil fascículos, totalizando 6 mil títulos. Já a coleção de jornais inclui 3 milhões de recortes de 12 jornais brasileiros. Os artigos são selecionados e indexados pela Biblioteca do Senado desde 1974. Em 2004, foi implantado o Banco de Notícias, um sistema de clipping eletrônico de recortes de jornais, em texto completo, totalizando 160 mil documentos que estão disponíveis na Biblioteca Digital. A coleção particular do senador Luiz Viana Filho, incorporada ao acervo da Biblioteca do Senado em 1997, é composta por mais de 11 mil volumes e inclui primeiras edições de obras de autores da língua portuguesa consagrados, como Machado de Assis, Essa de Queiroz, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira e Graciliano Ramos. Um destaque da coleção é o manuscrito de Machado de Assis dos versos de O Casamento do Diabo. As obras raras e especiais somam 8 mil volumes entre livros, revistas, jornais e mapas. Algumas têm mais de 300 anos. A mais antiga delas, Novos Orbes de Johannes de Laet, data de 1663, e contém uma descrição geográfica, científica, etnológica e linguística da América, com destaque para o Brasil. Em novembro de 2009, teve início a coleção digital de obras raras. Com isso, raridades foram colocadas à disposição de qualquer pessoa conectada à internet. A biblioteca é também responsável pela preservação da memória editorial do Senado. Todas as publicações editadas pela Casa, como relatórios, livros, CDs-ROM, revistas e folhetos, compõem a coleção Depósito Legal, que conta atualmente com cerca de 9.200 volumes. Outra coleção da biblioteca é de multi-meios, composta de 9.400 itens, entre CDs, DVDs, mapas, fitas de vídeo e slides. Desse acervo, fazem parte mais de 4 mil microfilmes, que incluem 103 títulos dos principais jornais editados no Brasil a partir de 1810. Também foram microfilmados relatórios ministeriais e presidenciais da época do Império e da Primeira República. No acervo da Biblioteca Digital do Senado, há quase 180 mil documentos, entre livros, obras raras, artigos de revista, notícias de jornal, produção intelectual de senadores e de servidores do Senado, legislação em texto e áudio. A página da Biblioteca do Senado na internet oferece cerca de 50 recursos eletrônicos, entre os quais bases de dados de artigos de revistas e revistas eletrônicas de renomados editores brasileiros e internacionais em áreas como direito, economia, relações internacionais e administração. A Biblioteca do Senado coordena ainda a Rede Virtual de Bibliotecas Congresso Nacional, a RUBI, que agrega recursos bibliográficos, materiais e humanos de bibliotecas dos poderes legislativo, executivo e judiciário, formando um catálogo coletivo com cerca de 830 mil documentos. Para consultas e pesquisas, a Biblioteca está aberta ao público externo de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 9 às 14 horas. O atendimento ao público interno começa às 8h30 da manhã e termina às 6h30 da tarde. A Bíblia é um atendimento ao público interno,